Olha, eu quero trazer agora uma reportagem para você que me assiste. Eu vou trazer uma sequência agora de reportagens inéditas, de assuntos interessantes. Essa reportagem que você vai assistir agora, meu amigo Alexandre Collin, vai trazer... Me chamou a atenção. Parecia um crime perfeito, mas só parecia. Lombardi sempre fala aqui, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Nesse caso, a polícia investigou bem e descobriu que tinha um crime. A polícia desvendou a morte de um policial militar aposentado aqui no estado de São Paulo. O crime aconteceu há algumas semanas e a polícia começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar e descobriu que este homem, este policial, que serviu à sociedade por anos, foi morto, vítima de um crime. O resultado das investigações é surpreendente. A esposa do policial, que disse ter sido sequestrada por criminosos na época, no dia do crime, foi a mandante de tudo. A polícia descobriu que, na verdade, foi um falso sequestro. O plano era um falso sequestro para atrair o policial aposentado. O policial vai até o local e eles matam este homem. Foi isso que aconteceu. Sabe por que a mulher queria se ver livre do marido? Porque a esposa do policial reencontrou um romance do passado no Facebook e passou a se relacionar com este homem que ela conhecia na adolescência, na fase em que ela era jovem. E para ela viver livre com este homem, ela precisava se livrar do companheiro e, de quebra, ficar com o dinheiro do seguro de vida. Ela queria se ver livre deste homem para ficar também com o dinheiro. Detalhe, sabe quem ajudou ela a cometer o crime? O próprio filho, que está preso e ajudou a planejar toda a ação. Fala para mim se não é uma história que parece um filme, um enredo de cinema, este sorriso esconde por trás uma ação criminosa. Aqui o filho que ela utilizou para matar o policial aposentado que não sabia que estava sendo vítima de uma tremenda armação. Veja a reportagem completa. Levomepromazina. Trata-se de um potente sedativo, receitado por médicos, a pacientes que sofrem de surtos psicóticos. Esse foi o remédio que Eliana Calício de Almeida, de 53 anos, usou para dopar o companheiro, o policial militar reformado, José Paulo de Almeida. Ela conseguiu dopar a vítima para que, então, as pessoas que vieram para cometer o crime o fizessem de uma forma segura e tranquila. Com a missão de desvendar o mistério em torno da morte do SPM, de 61 anos, as buscas foram feitas na periferia da cidade e na região metropolitana de São Paulo, com a ajuda de policiais da capital. Numa casa na Vila Airosa, na região de Guarulhos, os investigadores encontraram esse carro. No mesmo lugar, vivia o ex-PM Sandro Aguiar da Silva e a companheira dele, Edna Silva Souza. O veículo é o mesmo que aparece nessa foto de uma praça de pedágio da rodovia Marechal Rondon, por volta de 1h40 da madrugada, do dia 27 de julho. Esse foi um dos elementos que desmontaram completamente a farsa montada pela companheira da vítima. Eliana Caliço de Almeida, que aparece nessa foto ao lado do policial reformado, foi a mandante do crime. Ela e o filho, Marcelo Fernando Bressan, preso por homicídio numa penitenciária de Pirajuí, apontado como mentor intelectual, criaram uma história e arquitetaram um plano que poderiam esconder os reais motivos do assassinato do ex-policial. Na versão da mulher, a casa deles em Botucatu foi invadida por criminosos na noite do dia 26. Enquanto ela teria sido obrigada a entrar num carro e seguir com os bandidos até Bauru, o companheiro teria sido morto a golpes de faca. O delegado do caso diz que o crime foi planejado naquele mesmo dia. Esses diálogos começaram na parte da manhã e foram-se, subsequentemente, por toda a tarde, até então essas pessoas se encontrarem no início da noite aqui em Botucatu. Assim que os assassinos chegaram à residência do ex-PM, ele já havia sido dopado pela companheira e estava em sono profundo. Nesse momento, eles o mataram e modificaram a cena do crime. Nós trabalhamos com essa hipótese porque a Eliana é uma pessoa franzina, pequena, e o ex-policial militar a gente é mais forte. As investigações identificaram que o assassinato do ex-PM seria o melhor jeito encontrado por ela para se livrar do companheiro e reatar um relacionamento anterior. E que o filho dela, preso na penitenciária de Pirajuí, teria automaticamente uma ascensão dentro da hierarquia de uma facção criminosa. A história de uma cajadada e dois coelhos mortos, né? O sujeito estava lá preso, o sujeito pertence à razoável hierarquia do crime organizado e a morte de um ex-policial catapultaria ele para alguns graus acima. Isso faria com que ele subisse na hierarquia da facção. Exatamente. Isso é muito claro para todos nós. A ex-esposa do policial reformado, do policial aposentado, o filho dela que está preso, o casal que praticou o falso sequestro e mais dois homens vão responder pelos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. O policial não imaginava que a trama estava sendo montada dentro da própria casa. Esse foi o medicamento utilizado para deixar ele grogue, porque se ele está em condição normal, ele ia enfrentar os bandidos, até matar os bandidos, porque ele sabe manusear uma arma. Só que dopado, grogue, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Agora, você percebe que a companheira dele, a ex-companheira dele, achava que estava praticando o crime certo, né? Porque foi sequestrada, largaram em Bauru, a não sei, quase 100 quilômetros de distância do outro. E ela, o delegado disse, a gente viu a mulher na franzina. Não tinha como se não dopasse. Aí, o contrário, o remédio, investigaram, está aí. Não tem crime perfeito. Como é que é bem investigado, parabéns para a polícia.